Ela me fez comprar um carro Larga o meu cavalo, meu camado Ela me fez vender meu carro Condomínio, condomínio, meu fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Aí eu aguentei fazer o que coração sente Rapo o inferno com seu amor Deixa de ser vaqueiro, me forra o meu violão Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que vale isso não Valeu, 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 valeu Programa Lery ADS E o artista chega aqui, aqui se apresenta Porque o artista não sou eu, nem é Bonões, nem é Ricardo Mas é, como é teu nome? Pedro Guilherme Pedro Guilherme é o artista E o artista?